Mano, é o seguinte, eu vou começar um jogo novo. Pela razão de quê? Outro jogo eu não sei o que aconteceu, mano. Tipo, eu vou começar um novo jogo mesmo. Odeio o... Qual que é o nome daquele... do homem preto lá? 06. Odeio o 06. O 06 ficou me enchendo o saco. Então, como desculpa, eu vou reiniciar o jogo, porque, mano, ele ficou colado em mim e eu não consegui escapar dele, eu fiquei puto e aí eu resolvi, vou iniciar um jogo novo. Um jogo muito mais melhor de bom. Eu aprendi algumas coisinhas, porque a galerinha me deu dica. Mas é isso. Sejam todos bem-vindos a SCP Containment Breach. Isso, bora lá. Grande beijo a todos que estão aí participando. Bora começar. SCP-372 é uma criatura de... Ah, não, dinas, não sei o quê. D-900, D-A-V-D-B-D, Barabim, Barabum. Hum. What the fuck? Eu sou o D-9341, very nice! Meu bagulhizito aqui pra fazer o meu pipizito. Não tem nenhum espelhito pra poder ver a minha cara. Nossa, não tem nenhuma janela, não tem nenhuma circulação de ar. A galera, realmente quer que a gente morra aqui. Abre logo! Abre logo que hoje eu tô no modo Speed Run. Exterminando qualquer desobediência. Tá bom. Posso abrir isso aqui? Não. O som desse jogo parece de Specimen Zero. Eu não conheço esse jogo. Mas eu tenho que sair, tenho que ir no médico. Vai lá então, queridão. É bom pra você ficar saudável. Vou trancar a porta neles, quer ver? Não, não posso fazer nada. Ô, Jardim! Lili não cantou hoje, né? É foda. Oh, muito obrigado, baby. Valeu, oi, é nóis. Ah, SCP-173. Very good. Oi, saudade de você, meu bem. Só os gráficos que é um pouco melhor. Ah, tá. Entendi. Eu não vou entrar não, tô de boa. Ah, tá bom. Blé, 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 blé. Oh, oh. Não! Oh, meu Deus! Oh, what the fuck? What the fuck? Já começamos bem, já. O quê? Meu Deus, eu não tenho... Ah, não, mano. Mano, você tá de zoeira. Eu não salvei. Ok. Ihuuu! Agora sim! Ai, tô bolado. Mas beleza. Magnífico esse jogo, eu adoro. Cadê o bonito? Ah, elevador eu não quero ir pra lá agora, não. Uuuu! Tá, a gente vai. Tá. Falaram pra não ir nessa poça de coisa de bicha aqui, porque o negócio engole eu, então não vou. Acho que a gente não tem nem como entrar aqui ainda, né? Não, tem que ter um cartãozinho. Assistia no Markiplier. Eu conheço o Markiplier. Eu conheço o Markiplier. Eu já ouvi falar desse cara aí. Claro do cheiro. Não apareceu que tu voltou aqui, só vi agora. Oh, é. Agora eu voltei. Tá num probleminha antes. Ai, mano, tem muito elevador. Não quero ir pros elevador agora. Deixa eu fechar aqui, porque eu volto pra cá. Não, mas aqui também não ajuda. Caramba, todo mundo morreu em questão de segundos aqui. Previveu ninguém pra contar a história. O que é isso? Pera aí. Ah. SCP-9309. É um endométrico. Ah, eu sei o que é isso aqui, mano. Eu sei onde a gente está. Isso aqui é o corredor infinito. Não sei se vocês já ouviram falar nisso daqui. É o corredor infinito. Eu posso andar infinitamente pra onde eu quiser, que eu nunca vou chegar no final. E vai aparecer umas coisinhas estranhas no meio do caminho. Empty cup. Não sei se eu estou... Oh, não. Não, 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 não. Eu não sei se eu estou preparado pra isso. Não, não. Não sei se eu estou preparado pra isso agora. Não. Não. Ah, não. Eu vou salvar. Eu preciso... Ah, não. Oh, o que é isso? Ah. SCPs são aqueles bichos da área 51. É quase isso, mano. É quase isso. Não, aquele corredor infinito ali é treta. Porque se eu me perco nos corredores, eu não consigo voltar mais. Mas aí eu só me fodo. Mas uma hora eu vou mostrar pra vocês como é que eles são. Eles são bizarros. Bizzarros, bizarros, bizarros. Olá. SCP-372. Euclídeo. Urgh. O que foi isso? Barata. Eu vou fechar essa aqui. Ah, SCP-372. Papi, 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 papum. Ok. Tá. Ah, 8876. É um código pra alguma coisa. SCP-372. É uma criatura de anandinas. Ok. Aproximadamente dois metros longos com uma cabeça e cauda. Pesando aproximadamente 45 quilos. Análise mostra... Fibra. É realmente muito rápido. Tá, então... Oh, não! Oh, não! Eu tô na... Eu tô onde? Eu tô na... No chamber do SCP-372, é isso? Oh! Peraí, mas ele tá aqui ou ele fugiu? O que? Corner of your eye. Canto dos olhos. Como assim? O que, meu Deus? Eu já não tô entendendo nada. Ele se esconde. Ele é rápido. Ele prevê movimentos. Ele tem uma técnica de se... Esconder. Ele se esconde no canto dos olhos. Ah! É por isso que não tem foto dele. Porque ele aparece no canto dos olhos das pessoas. Aê! Vocês viram isso, né? Vocês viram isso. Tá bom. Me fudir, então. Ele vai ficar perseguindo a gente até o fim dos tempos. Bosta. Faz tempo que eu não ouvi uma live do Dyer. E aí? Estamos aqui. Olá! 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 Ah! Seja bem-vindo aí para o Futebol Clube, meu queridão! Oh, meu Deus! Ah, esse carinha do Tico Teco. Eu nunca te critiquei. Yey! Valeu, bro. É nóis. Eu sempre me critico. Vai pra lá. Meu pai amado. Oh! Oh, não! Cuidado, moça! Você vai virar churrasco! Oh, não! Pena. O arquiteto. Oi, bebê! Você vai sumir da minha visão de novo, né? Ele ainda mandou o Zucablir para mim. Que danado! Valeu aí, meu queridão. SCP-474714. Nossa, eu não conheço nenhum desses, mano. Level 3. O quê? Tá. Ai, mas que filha da mãe! Ele vai ficar aparecendo agora! Ele vai ficar fazendo essas brincadeirinhas de aparecer no canto do meu olho aqui. Filha de uma rapariga. Filha de uma rapariga. Survele isso... Opa, que manão, mano. É sério. Não, esse cara não vai ficar fazendo isso comigo, né? Aí tá bom. Aí tá bom! Tá bom! A gente tem que ir no elevador. Tá bom. Ai, eu não gosto de ir no elevador. Ai, é esse bi. Seja bem-vindo aí... Ô! Seja bem-vindo aí, ô mumificado. Tá, esse aqui é o SCP que ele imita as vozes. Dos... Das últimas vítimas dele. Ai, 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 ai. E você não parou de me encher o soco. O quê? O quê? O quê? Onde? O quê? O quê? Quem tá me chamando? Alô? Show yourself é onde, meu filho? Ah, não. Fudeu. Ah, ele é cego. Ele tem uma visão bem deteriorada. Eu preciso ir pra lá. Ele tá ali. Opa. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu preciso ir pra lá. Eu acho que tem um... Apertar aquele botãozinho ali. Vai. Mas que inferno? Ele vai ficar dando um passo de cada vez. Ai, que bundinha bonita. Ai, meu Deus. O que é isso? Uhul. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Sim, sim, sim. Ai, tem mais. Show yourself. Ah! Não! Não! Ele tá correndo atrás de mim? Não sei. Perdi ele já? Ai, que bicho chato, mano. Como é que eu vou sair daqui? Eu vou correr. Eu vou correr pra dar um recon. Ai, meu Deus do céu! Que? Tá. Pra quem não entendeu ainda, esse bicho vermelho, essas vozes que vocês estão ouvindo, na verdade... Que isso? Ah, não. Ah, sim. Ah, very good. Essas vozes que a gente tá ouvindo, na verdade, são das últimas vítimas que eles comeram. Eles imitam o barulho das últimas vítimas. Ai, mas que inferno, mano. Esse 372. Oh, tá. Isso aqui parece ser morte. Valeu, cambada! Ah, vamos, 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 vamos. Ah, tamo safe, tamo safe. Tamo safe. É nóis. Valeu! Deus me livre, esses bichos. Hello! Oh, não. Eu sinto que eu já passei por aqui. Ah, eu já passei por aqui? Oh, eu já passei por aqui. Eu dei um grande volta no círculo, velho. Maldição. Eu vou vir por aqui, vai. Nossa, que grandíssima perda de tempo. Ah, e tá trancada. Nossa, eu voltei no início, mano. Eu dei toda essa volta pra voltar no início. E tá trancado aqui também. Ah, aqui eu já vim. Esse elevador eu não vim. Ai, vai, vamos lá. Ah, o elevador parece estar quebrado. Oh, que pena. Acho que eu não vim pra aqui, não. Fechado aqui. Ah, eu vim aqui sim. Onde tá agora essa barata maldita mexendo o saco? Eu vim pra cá também. Caralho, o que que foi isso? O que que foi isso? Aonde? O quê? Ai, foi 173. Que arroba, bro. Ai, na moral. Eu não consigo entrar em nenhum lugar. Ah, meu Deus. Opa. Como é que você tá, meu queridão? Cada passo que eu tô dando é um save, mano. Opa, aqui eu não vim. Acho que aqui é uma área nova. Ah, é uma área nova. Só tem esses portão. Eu não consigo passar pra lá. Opa, ok. Aqui é uma área bacana. Pizza! Eu gostaria de uma pizzazinha assim, por favor. Ah, não. Entrada de interessante. Hello! Ah, caveirinha! Eu nem preciso disso. Ok, eu quero essa máscara. Primeiro. Ah, eu queria entrar lá pra pegar a caveira. Mas eu não posso, né? Tem que ser level 3, mano. Pra que que serve o level 1? Não serve pra absolutamente nada. 1, 1, 2, 3. É, tá. Isso aqui eu já sei. Já não preciso... Tá. Nada que me interessa. SCP-1, 1. Ué, não é o que eu tava agora? Oi! Será que você pode, por gentileza, ser um pouquinho útil pra mim? Ah, eu vou ter que vir pra cá, né? Tá bom. Eu esqueço que ele existe. Eu esqueço, mas eu não estou vendo ele. Da onde que ele surge? Não, não é aqui. Oh, meu Deus. Você! Eu juro por Deus. Quando eu... Oh. Oh. É. Quando eu pegar você de jeito... Nossa Senhora, eu vou te encher de coado, seu ursinho. Filha da mãe. Vou fechar. Vou fechar a porta. Porque eu tô com o pressentimento que ele tá atravessando... Oh, não. Ah. Ah. Ok. Ok. Não sabia que isso fazia isso. Ah. Será que? Realmente que não. O 1, 0, 1, 0, menos... Nossa Senhora, mano. Juro por Deus, velho. Ah, não. Ele tá ali agora. Valeu aí, mano. Pelos... Gemidão. Não era o que eu esperava, mas tudo bem. Valeu. Ah, não, 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 não. Pera. 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 Oh. Oh. Ah, ele tá bem na porta. Olha que desgramento. Olha aqui. Tá bom. Ah. Oh, não. 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 Não, 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 não. Ai, fodeu, vou morrer. Eu não tô vendo nada. Ah, não, ele tá aqui comigo. É, ele estava ali comigo na sala e lá vou eu para essa aventura eletrizante. Ai, meu querido. Valeu aí. Olá, esperança002. Eu avisei com gemido. Ah, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vou continuar reto. Ok. Qualquer coisa importante aqui, nada, tá bom. Olha ele ali em cima. Tá vendo os olhinhos dele? Olha os olhinhos dele ali em cima. O que eu faço aqui? Não tem nada pra fazer aqui, aparentemente. Você é um demônio mesmo. Não, 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 não. É, eu tenho que me ajoelhar. Ele pede pra eu me ajoelhar pra ele. É uma coisa doida. Olá? De novo esse negócio? Já vim aqui. Como é que eu saio daqui? Tem alguma maneira de escapar desse negócio? Não quero. Não posso no poeiro. Ah! Sai, sai. Sai, sai. Sai. Até onde? Não. Não. Uh, ok. Estou em algum lugar. Sei lá onde. Num tubo. Eu tô sangrando, velho. Eu tô sangrando, tipo, muito. Eu não consigo ver absolutamente nada. Nossa, acho que eu vou dar um load game aqui. Porque eu não tenho mais nada que eu possa fazer aqui. Vou dar um load game. Vou ficar ali até a morte. Ô, meu querido. Vai, vamos lá. Mais uma vez. Cá estamos. Ok. Não. Não. De novo? Não. Ok. Consegui. Tá bom. Capamos. Agora, vazei. Agora o arrombado tá me perseguindo, velho. São dois cartões iguais. Tá, preciso saber onde ele tá. Onde ele tá? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, encontrei você. Tá bom. Tá bom. Ai, 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 ai. Ai. Não, 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 não Depois eu volto pra lá e vejo o que eu faço. Eu preciso encontrar uma... Preciso encontrar aquela porta de choque. Aquela coisa de choque. Vai dar um choquezão nele assim. Puta que inferno que você é! Eu não vou voltar pra dimensão dele mano. Eu não tenho o que fazer lá. O que eu faço com você mano? Vai no menos assim. Eu tô começando a ficar com menos medo. Eu tô começando a ficar mais irritado. Apareça. Dá uma voadora funciona às vezes. Eu gostaria muito. Consegui. Encontrei. Encontrei um lugar. Encontrei a saída. E ele me encontrou também. Ai que ótimo. Troco de quê? Eu tô cambaleando porque agora eu também tô sangrando. Tô machucado. Vê se isso ajuste um pouco. Encontrei. Pode vim. Pode vim. Pode vim. Eu vou te estourar agora. Morra. Pronto. Ah não. Ah. Ahah.